Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo aí pra TV Verde. Bom, sem muitas enrolações aqui, todo mundo já sabe aí que a Mancha foi lá no CT, não conversou com ninguém, mas o Jorge deu a entrevista aí pra ESPN. Vamos ver o que o Jorge falou. Bota aí, batata. Jorge, que presidente da Mancha, você tá conversando com a polícia. Bem, primeiro, o teor da manifestação é pela campanha do Palmeiras. É, pelo... Pô, Palmeiras, cinco últimos jogos, quatro derrotas. Ontem, um time totalmente apático, todo momento covarde. A gente não tem nada contra a diretoria, não viemos falar referente à diretoria, nada. Viemos falar referente ao Abel Ferreira, que vem errando muito. Ele é monstro, só que parece que ele se apequenou. O Flamengo é melhor que o nosso, a gente sabe disso. E perder deles é normal, como também ganhar deles também é normal, faz parte. Mas a forma que perdeu ontem, jogando ontem, covardemente, você entendeu? Foi dois, podia ter sido quatro, cinco. É que o Flamengo só conseguiu fazer dois. Mas, então, assim, não é o Palmeiras. O Palmeiras é um milionário, é um elenco forte, um dos melhores do Brasil. Jogar desse jeito não dá. Então, a gente veio, quer entender o que tá acontecendo. Começou com uma parte aí do Palmeiras. Alguns não quiseram nos receber, né? Falou que pela forma que a gente entrou. Só que, pô, as portas, toda hora é fechada pra gente. A gente tenta dialogar, porque a gente veio aqui pra dialogar. Não quebramos nada, o portão tava aberto, a gente entrou. Chegou até ali, nós não invadimos o prédio. Paramos ali, falamos com o funcionário, tal, com segurança, veio segurança. A gente não invadiu. A gente veio pra conversar, pra dialogar, pra entender o que tá acontecendo. Tem jogadores paneleiros, tem o Abel fazendo panela, né? Que tem alguns jogadores que não dá pra ser titular. Não tem como ser titular, né? E a gente só quer entender, entender pra poder ajudar. Porque apoio da mancha nunca faltou. Eles não podem reclamar que a torcida, não só da mancha, que é do povão palmeirense. Todo mundo vem apoiando e tá apoiando. Inclusive o Abel contra o Cruzeiro falou do apoio da torcida. Então, a gente só quer entender pra poder ajudar. Porque senão o ano acaba. A gente, pra reverter contra o Flamengo agora, vai ser difícil. Vai ter que jogar muito o que não tá jogando nos últimos dez jogos. Tem que jogar muito, 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 muito. E principalmente do Abel Ferreira, entendeu? Ele é o maior da nossa história, mas é passível de crítica. E tudo ele coloca uma justificativa. Ah, quem? A culpa é do fulano, do ciclano, do gramado, disso. Ah, que o outro foi melhor. Porra, e nós? Mas como estamos jogando? Porra, ele tem que falar, mano. Estamos jogando mal, eu errei. Porque ele vem errando. O Abel vem insistindo nos jogadores que não dava pra ser titular. Jot, quem são esses jogadores? Quais jogadores você acha que não podem jogar vestir a cabeça no Palmeiras nesse momento? Cara, assim, pra ser titular, o Rony, por exemplo, gol ontem. O Rony não dava pra ser titular, entendeu? É, você coloca o Felipe Anderson, você contrata o Felipe Anderson e coloca ele pra ser apoio de lateral, né? Num jogo contra o Flamengo, você fica lá na frente pra armar, pra chegar perto do gol, fazer o gol, né? Você pega o Rômulo. O Rômulo foi destaque no Campeonato Paulista, a Palmeiras precisa de armador, de atividade. E o cara nunca coloca o cara, aí insiste outro jogador. Aí colocou o lateral direito do Paraguai, que tinha o Mike pra jogar. Por que colocou ele num Palmeiras e Flamengo, num jogo tão grande assim que acabou de chegar no segundo jogo? Entendeu? Então, assim, algumas coisas que a gente não consegue entender. E ele não fala na imprensa. Ele vem com vocês e também não fala. A gente queria ouvir dele. Até mesmo pra gente poder passar pra nossa coletividade palmeirense. Com o Abel vocês conversaram. Não, 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 conversou com o Abel. Só com alguns líderes do grupo. Obrigado. Com o do Palmeiras, é isso. Obrigado, valeu, valeu, Jorge. É, rapaziada, eu acho que tá certo. Tem que cobrar mesmo, porque depois pode ser tarde demais. A torcida foi lá, não xingou, não quebrou nada, não fez nada, queria dialogar. Ninguém quis dialogar. Vamos ver como é que... A Mamã já é capaz de soltar uma nota aí ainda hoje. Ainda não soltou. Mas eu quero saber a sua opinião também aí sobre o que o Jorge falou. Se você é a favor ou não à cobrança agora, à protesto, né? Vai ser muito difícil reverter a situação contra o Flamengo. E contra o Botafogo, meu Deus do céu, quero nem pensar também. Valeu, rapaziada. Grande abraço pra todo mundo aí. E aí E aí